Na madrugada de segunda-feira, o caixa eletrônico do HSBC, que fica no interior do Instituto Oswaldo Cruz, foi explodido. A polícia não tem pista dos autorizações e nem de quanto foi levado. Foi informado que foi um estrondo muito grande aqui no centro e provavelmente ele sido aqui no Oswaldo Cruz. Chegamos no Oswaldo Cruz e já constatamos que o caixa de trono tinha sido arrombado, estourado. Mas não temos informações se foi levado a algum valor e nem de quem fez isso. Essa é a primeira vez que a cidade passa por essa situação que assusta a todos. A administração municipal irá solicitar do banco que retire o caixa eletrônico do interior do Instituto. É lamentável e nós lamentamos duplamente que o Primavera do Oeste, até esse momento, não fazia parte dessa tristeza. Os municípios da região já tinham tido esses problemas e nós, até então, tínhamos passado imunos dessa situação. E aí, não sei se aproveitando o momento da sensibilidade dos 26 anos da Grada do Oeste, a CESF que teve até madrugada, em clima de foto, enfim, talvez tenha isso que tenha potenciado aí, aos bandidos que têm feito esse gato do Vandalinho. É uma unidade de saúde nossa, né, e o que mais nos preocupa é o que poderia ter acontecido e pegar pessoas, né. As pessoas vêm cedo para se organizar e ir para se ocultar e tal. Felizmente não houve vítimas, né. Mas é um ato do Vandalinho que nos preocupa e que o Primavera é uma cidade de comissora, com vários bancos, vários caixas de trono. Então, a polícia procurou nela imediatamente acionada, meio que estando andando, né, e estão aí atrás, em calça, eles conseguem prender esse banco. E nós, inclusive, pretendendo analisar com a minha equipe agora, no meio da manhã, a possibilidade de solicitar o banco de retiros de caixa de trono. Porque é um local aqui que nós já aprendemos a possibilidade, com a nossa preocupação principal e com a população que o mundo nos assistiu nessa área.